Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Curso do Direito do Trabalho, o nosso curso de Direito do Trabalho, Jornada de Trabalho é a nossa temática, nós continuamos, terminamos a aula passada introduzindo o tema sobre o DSR, o Descanso Semanal Remunerado e o Trabalho nos Feriados, ok? Eu já vou me encaminhar para a tela e já vamos discutir as questões que envolvem essa temática com mais detalhamento. Então, nós na aula passada afirmamos que o Descanso Semanal Remunerado se dá dentro do prazo de sete dias e tem que recair preferencialmente aos domingos, é o que diz a Constituição da República, é o que diz a CLT, certo? Mas nós temos exceções, uma dessas exceções seria a atividade no comércio, certo? Os comerciantes, o trabalho no comércio. Então, aqui eu dividi a possibilidade de trabalho aos domingos e trabalho aos feriados. O trabalho aos domingos, ele é permitido, desde que a legislação municipal permita a abertura do comércio no domingo e necessariamente o empregador terá que trabalhar com escalas de revezamento em que os seus empregados possam trabalhar um domingo, possam folgar, perdão, um domingo a cada três semanas. É a Lei nº 10.101 de 2000. Trabalho aos feriados, tem que observar igualmente a legislação municipal, a legislação municipal permitir a abertura do comércio no feriado e autorização em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas vejam, pessoal, cada vez mais raro, as grandes redes varejistas de supermercados abrem em feriados e abrem em domingos. Mas de qualquer forma, o sindicato tem que fundamentar, justificar o porquê da concordância com o trabalho nos feriados. Não pode ser vamos abrir em todos os feriados indistintamente, sem qualquer contrapartida, sem qualquer espécie de justificativa. Pelo menos é assim que vem se comportando a jurisprudência diante da casuística que é trazida ao Poder Judiciário. Nas demais atividades, o trabalho só será permitido no domingo se houver autorização do Ministério do Trabalho, tanto permanente como transitória. Não importa que vai ser todos os domingos, alguns domingos, para alguns empregados, para poucos, para muitos, dependerá da atividade. Mas mais que atividade, uma empresa que tem a necessidade de operar uma caldeira, um equipamento que precisa de manutenção contínua, a equipe de manutenção tem que trabalhar aos domingos. Nesse caso, não basta previsão em acordo ou convenção coletiva, há necessidade da autorização da autoridade do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, tem poder de polícia administrativo e fiscalizam o cumprimento da legislação trabalhista, incluída e principalmente a legislação de saúde e segurança do trabalho. Os feriados. No caso dos feriados, tem que provar que é imprescindível por conta das exigências técnicas da empresa. E essas exigências terão que ser definidas em ato do poder executivo. Ok, pessoal? Qual é a consequência de quem trabalha naquele que deveria ser o dia de descanso semanal remunerado? Nesse caso, tem que haver uma folga compensatória. Aqui não há pagamento de qualquer comunicação. Está errado, pessoal. Está errado. Se existir uma folga compensatória, desde que respeitadas os requisitos postos no slide anterior, aqui descritos, não haverá uma consequência de natureza remuneratória. Por exemplo, o pagamento em dobro pelo dia trabalhado, porque houve a folga compensatória e porque foram observadas as demais exigências. Não há pagamento de qualquer verba. Ok, pessoal? Se não for concedido descanso, se não concedido descanso, aqui é um N, né? Se não for concedido descanso em outro dia, ou se concedido após o sétimo dia consecutivo de trabalho, aí eu pago em dobro. Certo? Então, no descanso semanal remunerado, preferencialmente ao domingo, se não houver folga compensatória, ou esse descanso não respeitar o módulo de sete dias, paga-se em dobro. Então, veja, o empregado vai receber pelo dia trabalhado, que vai dobrar mais um dia e mais o descanso semanal remunerado. Então, ele vai receber três dias. É como se ele recebesse três dias por conta do trabalho irregular no dia destinado ao descanso semanal. Esse módulo de sete dias, pessoal, a doutrina e a jurisprudência usa, às vezes, algumas terminologias, ok? Para falar desse módulo de sete dias. Tem que respeitar o módulo de sete dias, ok? Aqui é o módulo hebidemadário, ok? Agora que me falhou, eu vou trazer depois com precisão para vocês. É uma terminologia utilizada pela doutrina, apenas aquele tipo de palavra para te colocar em dúvida, tá? Que é o trabalho, é o módulo de sete dias, ok? O módulo de sete dias. Façam a leitura da súmula 146 do TST e 410, ok? Então, súmulas 146 e 410. Bastante importantes quando falamos de descanso semanal remunerado. Outra, se a empresa também cometer irregularidades relacionadas ao tema, como nas demais, ela será alvo de fiscalização trabalhista, ela poderá ser alvo de, poderão ser lavrados autos de infração com multas pelo descumprimento da legislação. E também estarão sujeitas, a depender da hipótese, se houver repercussão coletiva ou social da lesão, estarão sujeitas à investigação do Ministério Público do Trabalho. Investigação que culminará na assinatura de um termo de ajustamento de conduta ou até mesmo no ajuizamento de uma ação coletiva, uma ação civil pública. Terminado, terminada a questão do descanso semanal remunerado, terminada a questão que envolve o trabalho em feriados, lembrando que no caso dos feriados também, se houver trabalho, se não houver justificativa para o trabalho em feriado, haverá o pagamento em dobro, assim como se dá para o descanso. Vamos agora entrar na temática férias, certo? O que diz a Constituição? Que todos os trabalhadores têm direito a férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Paga-se o salário do mês mais um terço. 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Como eu adquiro o direito a férias, pessoal? É o famoso período concessivo e aquisitivo. Eu trabalho um ano e no ano subsequente eu gozo as férias. Quem escolhe as férias? O período? Quem determina? O empregador. Ah, professor, mas lá na minha empresa eu marco as minhas férias. Porque o empregador permite que você marque. Mas ele poderá discordar do período apontado por você para férias. Agora, ele terá que conceder as suas férias no ano subsequente àquele em que você adquiriu o período aquisitivo. Doze meses você adquire e mais doze meses para serem concedidas as férias. Se ele não observar esse período concessivo, ele terá que pagá-las em dobro. Ok, pessoal? O artigo 130 vai trazer os dias de férias. Aqui é uma correlação entre os dias, 30 dias, você tem direito a 30 dias, desde que não haja faltas injustificadas superiores a cinco vezes no ano. E assim por diante, ok? O seu número de dias de férias diminui na proporção dos dias em que houve faltas injustificadas. Ok? E é isso. Parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. As férias são contadas como tempo de serviço e são devidamente remuneradas. Portanto, você tem aqui, você não há prestação de serviços, mas há a necessidade de efetuar o pagamento. Trata-se de um período de interrupção do contrato de trabalho. E o fracionamento das férias. Você poderá fracionar as férias comuns, tá, pessoal? Normais. Você poderá fracionar esse período em dois, sendo que um nunca poderá ser inferior a dez dias. Conjugação, conjugação não. Artigo 134, caput e parágrafo primeiro da CLT. Excepcionalmente. E o que é excepcionalmente? Questão de interpretação. Certo? Questão de interpretação. E os domésticos? Eu só trouxe aqui os domésticos, que a gente já teve oportunidade, porque ele vai poder fracionar. Só que em vez de dez, o período mínimo, um dos períodos vai ter que ter 14 dias. Há critério do empregador e não há necessidade de justificativa com caráter excepcional. O critério de excepcionalidade cai por terra na lei complementar número 150 de 2015. O que traz maior segurança jurídica. E é nesse espírito, neste espírito, que a reforma trabalhista altera o 134, para dizer que se houver concordância do empregado, as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos. E os demais não poderão ser inferiores, os outros dois, há cinco dias. Então vejam, em vez de dois, três períodos. Não há necessidade de justificativa, desde que haja concordância do empregado. Um dos períodos tem que ter 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a cinco. Lembrando que você pode vender parte das suas férias, ok? Até dez dias. E o parágrafo terceiro vai dizer que é vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Já há um entendimento jurisprudencial da impossibilidade de início das férias em véspera, em dia de feriado, em dia de folga. Tudo bem, pessoal? Mas aqui sim a gente tem uma norma favorável ao empregado, uma das poucas, tá? Até a própria possibilidade de flexibilização das férias, permitindo três períodos, ela é favorável ao empregado, muitas vezes, ok? Muitos empregados querem, desejam fracionar em mais de dois períodos e não podem, por conta da rigidez atual da CLT. Algumas categorias, como vimos, os domésticos, os servidores públicos federais, pelo seu estatuto, já podem fracionar férias em até três períodos. E essa possibilidade, que é mais concentrada com a modernidade, com os tempos atuais, ela me parece, e parece a muitos, uma alteração equilibrada, que contempla tanto os interesses do empregador, como os interesses do empregado, diferentemente das outras disposições que vocês aqui no nosso curso estão acompanhando uma análise crítica da minha parte, até mesmo para jogar um pouco de luz nas novas normas, ok, pessoal? Então, esse é um ponto das férias, nós vamos continuar tratando dessa temática de férias, já estamos aí na reta final da temática envolvendo jornada de trabalho, já vamos encerrar falando das férias, ok, pessoal?